Uhul! Hoje é um dia muito feliz! Cadê? Ô, bebê-araia, hoje é o dia mais feliz que a gente vai ter! Mais feliz, papai? Como é que você ganhou na Mega-Sena, papai? Ah, não, bebê! Hoje é um dia onde eu e você iremos apostar uma corrida de moto! O quê? Jura, jura, jura! Juro de pé junto, bebê! A gente vai correr para um lugar muito, muito, muito longe! Caraca, papai! Eu sempre quis andar! E por um acaso, essas aqui são as motos que a gente vai correr? Sim, e o papai vai deixar você pilotar uma moto hoje! Você só não pode ganhar a do papai, hein? Ah, quero ver se você vai perder para mim! Peraí, peraí! Sobe aí, bebê, e a gente vai ter que andar sabe até onde? Até a praia! Até a praia partiu! Vamos! Vamos, já começou! Vai ganhar nada, bebê! Uhul! Se você se perder, me... Hã? Olha, ficou para trás! Você é ruim de roda, hein, bebê? Não, papai, que isso! Eu sou muito bom! Eu sou o filho do Homem-Aranha! Ih, à direita! Ah, meu coelho! Não, falei que eu vou te achar, papai! Eu vou te achar também, bebê! A gente vai se encontrar, porque papai... Uhul! Eu vou saindo pelo caminho certo e o papai já vai chegar, hein? Uhul! Ah, estou chegando! Estou chegando, hein? Ai, meu Deus do céu! Olha só! Pelo meu mapa, o bebê está muito longe, mas agora eu vou encontrar ele bem aqui! Ah, bebê! Vira para uma esquerda, para a próxima que der! Peraí, papai! Não, papai! Você está calculando tudo errado! Eu estou chegando! Ah, estou chegando! A gente vai para a praia! Ah, eu estou tentando te enganar! Tchau, bobinho! Ai, meu Deus! Olha só! Olha o bebê lá! Uhul! Ah, 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 ah! Olha só! Uou! Ele passou por aqui! Deixa eu comentar... Ih, papai, está comendo poeira! Está comendo poeira! Oh, oh! Não, não, não! Volta aqui! Ai, meu Deus! Volta aqui, bebê! Uou! Ah, não, não! Você não pode ganhar! Não! Irra! Irra! Eu não era do bebê-aranha! Não, não, não! Uhul! Ah, bebê! Você acabou ganhando do papai! Ih, papai, você ganhou do papai, viu? Foi a melhor aventura que nós fizemos de papai e filhinho! Uhul! Opa! É o eba que o papai queria fazer! Agora, por último, sabe o que a gente vai fazer? O quê? Pega a moto e segue, papai! Vamos fazer uma manobra radical! Eu adoro manobras, mas eu ainda não sei fazer nenhuma! Olha, vem comigo que o papai vai te ensinar! Tá seguindo o papai? Ah! Ah! Ai, meu Deus! Ai, eu bati meu cabeção no poste! Ah! Tá, venha reto! É só você vir reto que o papai vai mostrar uma mega rampa pra gente! Rampa? Uhul! Isso mesmo! Chegamos aqui! Eu tô chegando! Eu tô chegando lá, hein? Ih-ha! Ih-ha! Eu tô chegando no postozinho! Olha aqui, bebê! Esquerda! Ih-ha! Cadê tu? Aqui, ó! Esquerda! Ah, tá aqui! Achou? Olha, você vai ter que fazer isso que o papai vai fazer! Tá vendo essa rampa? Aham! Olha só! Olha só! Ah! Eu tô indo, hein? Vai! Eu tô indo, hein? Vai! Bebê! Eu caí embaixo! Eu também estou aqui! Essa aventura foi ser seducional e foi o melhor dia que a gente teve junto, bebê! Muito obrigado pela aventura! Muito obrigado! É isso, galera! Muito obrigado e tchau!